Ele não vai preparar, já está pronto, você pode dizer isso para alguém, diga para alguém, o que Deus tem para você? Não vai ser improvisado, fala já está pronto, Deus não é um Deus de improviso, Deus Ele é um Deus dos Deuses, Ele é um Deus que faz o impossível acontecer, então levanta as suas duas mãos para o céu, levanta as suas mãos para o céu, e você vai gritar essa canção, gritar o mais alto que você puder, grita isso, vamos juntos, Deus de milagre, vai! O controle está em suas mãos, canta, o controle... Mais alto, mais alto! Deus de milagre... E para tudo Ele tem solução, e para tudo... Mesmo sem merecer, Ele faz... Choro durma a noite, mas alegria... Isso é para quem tem fé, vamos juntos, vamos! O choro dura uma noite, mas alegria... Vamos, igreja, vamos! Ah! Meu Deus! Só um pouquinho, só um pouquinho, imagina, imagina... Ei, olha o que esse texto diz, o texto diz, o choro pode durar uma noite... É uma possibilidade, ele pode até durar uma noite... Mas ele termina, pastor, dizendo, mas a alegria... O texto termina não com uma possibilidade, mas sim com uma certeza... Mas a alegria... Vem... Pelo amanhã... Eu não sei quantas noites você tem chorado... Deus está dizendo, meu coração... Tem a alegria de Deus... Chegando, 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 chegando... O choro dura uma noite, mas a alegria... Eu creio... Eu creio... Solta um brado de vitória, vamos! Ainda que a figueira não floresça... O choro dura uma noite, o choro, o choro dura uma noite... Eu creio... O choro dura uma noite... Eu creio... Eu creio... Que o choro... E que a terra estremeça... De Jesus... Que o choro... Fere meu coração... Fere meu coração... Tchau... Tchau, tchau... E aí E aí E aí